Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu amo estar aqui servindo a Deus e com alegria. Essa é a campanha que a gente tem lidado nesse tempo. E sim, é maravilhoso poder servir a Deus. E quando nós servimos a Deus, nós servimos as outras pessoas. E é importante fazer isso com amor e com alegria. E você, tem servido a Deus? O que você tem feito a mais? Às vezes a gente vive tão egoísta, né? Correndo na nossa rotina, fazendo a nossa vontade. E acaba esquecendo daqueles que estão à nossa volta. Então, eu acho que esse momento é importante você parar, né? E refletir sobre isso. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Eu estava até comentando aqui com as nossas convidadas de hoje. Que na nossa vinheta fala assim, a mulher quer ser bonita. Mais do que ser bonita por fora, é ser bonita por dentro. E esse é o Senhor quem faz, né? Essa beleza vem da graça do Senhor e dos seus princípios. Mas também contribui quando a gente se cuida, né? Cuidar do cabelo, cuidar da unha, cuidar da pele, cuidar do corpo, da alma e do espírito é fundamental. Cuidamos para nós mesmos, cuidamos para os outros. Cuidamos porque somos profissionais também, temos que estar bem apresentadas. E é para isso que eu estou aqui, para conversar com as nossas convidadas de hoje. O tema, você já deve estar imaginando o que é, né? Mas presta atenção. Como se cuidar em tempos de crise, né? Às vezes é muito fácil de sair, vai no salão rapidinho, alguém faz alguma coisa para a gente, né? Mas e aí, quando aperta o bolso, como é que a gente faz? Para bater esse papo comigo, a Cristiane Bosco, ela é esteticista e vai dar algumas dicas também, né? Hoje para a gente. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Deus te abençoe. Quando ela chegou, a Dani me apresentou ela e falou que ela vai fazer uma máscara, é isso? Isso, uma máscara clareadora. Ela é tipo um coringa, na verdade, porque ela ajuda também a controlar a oleosidade e ajuda também a clarear as manchas da pele, que a gente é sempre bom, né? Muito bom. Aí eu perguntei se ela ia fazer em mim, ela falou que não. Não precisa. Ela riu, não sei por quê. O que será? Um roxo de parcelada. Acho que ela não quer tirar a minha maquiagem. Aqui com a gente também a Louise, é isso? É isso. Que é cabeleireira. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Você trabalha onde aqui no Rio? Eu trabalho no Leblon, na José Linhares, posso falar? Pode falar. No José Linhares, o número 73, o nome do salão é Velute Coifé. Ah, tá. Então pronto. Para quem estiver lá no Leblon, né? No Leblon. Passa lá e fala com essa profissional que vai mostrar aqui toda a sua capacidade, né? Foi isso que veio. Muito obrigada. E nós vamos ter música abençoada com a Liliane Rocha. Opa, desculpa. Com a Ellen e Davi. Liliane Rocha está ali. Já aproveitar, depois eu volto contigo. A Liliane Rocha está ali na cozinha e vai fazer para a gente um risoto? Isso, um risoto de tomate seco e rúcula. Uma delícia. É bom que é leve, né? E para quem é vegano também funciona bem, né? Funciona. Porque não leva nenhum tipo de... É, a gente pode tirar o queijo parmesão, né? Ah, então tem que colocar outro tipo de... É, ele não vai fazer muita falta não. Não faz muita falta, né? É só para decorar. Tá bom, então. E vamos ter agora, sim, música abençoada com a Ellen e Davi. Obrigada, Ellen, pela tua presença. Eu que agradeço. E é um prazer estar aqui na TV Boas Novas. Fala um pouquinho do teu trabalho. Esse CD, para que o mundo veja, é o terceiro CD da minha carreira. Um CD bem alegre, que tem o objetivo mesmo de pregar o Evangelho, pregar as boas novas do Senhor, né? E também falar de amor, falar do amor do Senhor por nós. Amo muito esse CD, gravei com muita alegria. Ele tem quanto tempo? Tem, eu lancei ele no final do ano passado. Não, 2015, desculpa. Já tem um ano, mais ou menos. É, eu já comecei a gravar outro. Eita. Estou embarcando em outro aí. É um CD, eu sigo o estilo sertanejo. Ai, que bom. Sertanejo, gosto. Eu gosto muito. Quase não vem aqui, né? Vem pouco. Que bom. Que bom. E aí você vai cantar para a gente Tempestade. É, Tempestade. Para que o mundo veja, é outra música. Para que o mundo veja, é o título do meu CD. Hum, que também é um título do CD. Eu vou cantar com a Brincão Tempestade, que é uma música que eu amo muito. Deus me deu a composição, é um texto muito maravilhoso também. E eu tenho um clipe lindo dela. Quem quiser ver no YouTube, fazer propaganda aqui. Tem um clipe? Tem. Ah, então olha, você entra lá, vê o clipe dela. E também aproveita e entra no nosso canal do YouTube. Dá para os novos e vê o programa que você perdeu. Nosso programa, o Espaço Feminino, ele também vai lá para o canal. Então, se você perdeu algum, entra lá. Se você gostou muito de algum, e deve ter gostado de vários, aí você compartilha com as suas amigas, coloca lá no Face. E também curte o nosso canal. Então tá. Vamos falar então sobre o nosso tema. Dá uma pincelada agora. Em tempos de crise, como cuidar? Como a gente pode se cuidar? Então, com relação à pele, é muito importante, você mesmo que não tenha condições de ir num esteticista, você pode estar fazendo em casa mesmo seus cuidados. O importante é sempre tonificar a pele, higienizar a sua pele, fazer uma máscara de argila, que é uma coisa super barata, que é fácil de encontrar, mas nunca deixar de se cuidar. Assim, só em você já ter alguns cuidados, como utilizar um sabonete específico para a pele do seu rosto, já é muito importante diariamente. E fazer esse cuidado mesmo, esfoliar a pele uma vez na semana, e aplicar essa máscara que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Vai ser bem bacana. A gente hoje em dia também tem, na questão do rosto, lenços umedecidos, né? Que ajuda bastante. E que tem uma variedade de preço que vai de 10, 15 reais a um mais caro. E é bem rápido, né? Você chega às vezes cansada do trabalho, está com aquela preguiça, já fica mais fácil. O importante é não deixar nunca de remover realmente a maquiagem da pele e nunca jamais dormir maquiado. Ah, é? É, esse é um... Se eu tivesse que dar uma dica... Não pode dormir mais. Nem aquela aqui da farmácia que fala... Não, nem aquela que fala que pode dormir, não durma. Ah, tem que rever meus conceitos, tá bom. E o cabelo? Como é que a gente faz na época de crise? Bom, é... Dá para fazer o teu corte, por exemplo, assim, sozinha? Você consegue cortar do cabelo? Olha, por incrível eu não consigo tirar uma... Até tiro uma ponta do meu cabelo, mas com certeza vai ficar buraco. Eu já tentei porque a gente, o povo diz, ah, você trabalha no salão, tem vacilidade. Não tem não, porque depende do colega para fazer as coisas em você, ou às vezes o colega não quer, ou está ocupado, ou você mesma não dá naquela hora. Mas eu acho que essa é uma dica bacana. De repente, na sua volta, tem alguém que saiba cortar o cabelo, né? Então você pega, às vezes não pode ir no salão, chama uma amiga e pergunta, né? E verifica, e vai economizando. Vai economizando. Daqui a pouquinho a gente vai bater o papo mais profundo a respeito, com dicas especiais de vocês, os profissionais, mas antes quero convidar a Elie para vir para cá, para a gente ouvir música abençoada. Essa é tipo sertaneja. Essa é a mais tranquila. Mais tranquila? Tá bom, vamos lá então. Quando tudo está difícil E as pedras no caminho me fazem tropeçar Se o medo esconde a minha fé Levanto os meus olhos Declaro vou conquistar Eu não temo o perigo Eu sei que não estou sozinho Eu não tenho o perigo Eu sei que não estou sozinho Se a tempestade vem Eu vou continuar Não tenho medo Deus comigo está Se a tempestade vem Eu vou continuar Não tenho medo Deus comigo está Deus comigo está Eu não tenho o perigo Eu sei que não estou sozinho Eu não tenho o perigo Eu sei que não estou sozinho Eu sei que não estou sozinho Eu não tenho o perigo Eu sei que não estou sozinho Eu não tenho o perigo Eu vou continuar, não tenho medo, Deus comigo está, se a tempestade vem. Eu vou continuar, não tenho medo, Deus comigo está, Deus comigo está. Deus comigo está, Deus comigo está, se a tempestade vem, eu vou continuar, não tenho medo, Deus comigo está, Deus comigo está. Eu particularmente gosto demais de risoto, primeiro porque é prático de fazer, não suja muita coisa, né? Com certeza. Vai tudo na panela e é bem gostoso, fica muito saboroso, então vamos. Sim, o risoto é um prato para fazer entre amigos, porque como você fica um tempinho mexendo, dá tempo de conversar, né? Se tiver aquela cozinha americana, mesmo se não tiver, coloca todo mundo dentro da cozinha. Cozinha é lugar para reunir, né? Verdade. Vamos para os ingredientes primeiro? Vamos. Vai estar na tela aqui, para a gente ler os ingredientes? Eu posso ir falando já? Não. Pode ser, é, está aqui, ó. Isso. Eu vou utilizar o arroz arbóreo, tá? É uma xícara, né? Isso. Duas colheres de azeite. Duas colheres de azeite, a cebola, meia xícara. Espera aí, meia xícara de vinho branco seco, meia cebola picada, uma colher de sopa de manteiga com sal, duas colheres de sopa de tomate seco picado, meio maço de rúcula, um litro de caldo de frango caseiro e um litro de sopa de queijo parmesão. Um litro não, uma colher. Um litro não, uma colher, desculpa. Tá, confundindo. É, o queijo é só para dar um saborzinho. Esse, meu Deus, um litro de queijo parmesão, o que é isso? É, a gente já vai começando para agilizar o processo, tá? Perfeito. Aqui eu já vou dourar a cebola com azeite. Já está pré-aquecida, né? Já, já está bem quentinha a panela. Já deixei a cebola bem picadinha. E aí a gente não deixa dourar muito, não, porque como é risoto, a gente quer mais branquinho, né? Mas vou deixar ela só sair um pouquinho a cor, ficar mais transparentezinha, tá? Em tempo de crise, como a gente está falando no programa, também cozinhar em casa, né? E procurar os ingredientes mais práticos, mais incontro, o que a gente tem na geladeira faz muito bem. Eu vou usar o arroz arbóreo, que é próprio para risoto. É, esse próprio risoto. Se você tiver um arroz, é... Tipo um, né, que a gente chama? É, ou até mesmo parborizado, ainda fica... Dá para fazer. Fica bom, né? Tipo um é melhor, né? Que fica mais aguadinho, o risoto é mais aguadinho, né? Mais úmido, né? Isso. Bem molhadinho. Bem molhadinho. A gente vai dourando aqui a cebola, né? Já vai subindo aquele cheirinho, né? Maravilhoso. É, a comida cheirosa, né? Já é aquela... A cebola com manteiga, com óleo, com azeite. Tudo de bom, né? Fica muito bom. Você vai ver que eu não vou colocar nem um pouquinho de sal, que eu já estou usando a manteiga com sal, estou utilizando o tomate seco, o caldo é sem sal. Ah, tá. Você fez o caldo, né? Isso. Você colocou na receita o caldo caseiro. Caseiro. Que a pessoa, se quiser, pode fazer com sal também, em casa, né? Pode, pode. Eu não coloco sal no caldo, porque se eu tiver que colocar sal na preparação, vai acabar... Pode ficar muito forte. Ah, então eu vou acertando no sal mesmo. Esse caldo aqui, só para você dar uma dica para a gente, você fez como? Para ser de frango, né? É, eu já fiz até aqui esse caldo. Fez? Fiz. Você coloca um peito de frango, pode ser com osso, né? Ou pode ser outras partes, o peito é menos gordura, né? É, o peito é que você vai usar, né? Isso. E aí coloca alho poró, cebola, cenoura, faz um buquezinho com alho poró, ervas, louro, salsinha e deixa ele fervendo. O salsão também fica bem gostoso e deixa ele ferver. Coloca um pouquinho do vinho branco para ressaltar o sabor e deixa ele fervendo ali. Pode ser pôr na pressão, se tiver com pressa, não pode? Pode, pode. E depois o frango você pode desfiar e colocar em alguma receita. E passa na peneira, tudo aquilo, né? Sim. Aí fica esse caldo. Olha, aqui a gente já vai colocar o arroz. Sem lavar, tá? Esse arroz aqui não precisa lavar. Até porque se lavar, ele fica meio papa. E o risoto, ele não é papa, ele é al dente, né? E quando lava, também vai embora alguns nutrientes do arroz, tá? E ele não necessita ser lavado. Hoje em dia, a maioria dos tipos de arroz, as marcas, já recomenda. Já vem pronto para utilizar, né? Direto na panela. Perfeito. Aí, como a panela está bem quentinha, ele já está começando a estalar, né? Então, esse é o momento de a gente colocar o vinho, utilizando o vinho branco seco. Ele vai dar um sabor, né? Vai dar um sabor. Vou esperar o álcool evaporar, a gente não vai usar o álcool, né? É só para dar um sabor mesmo. Geralmente, os outros levam o vinho, né? Geralmente. Algumas pessoas podem substituir com suco de laranja, algum líquido ácido, né? E daqui, ó, tá vendo? Tá evaporando bastante. Já vai sentir o cheiro. E daqui, eu já só vou começar a colocar o caldo. E aí, é aquilo. Mexer, mexer, mexer. E ir provando. É isso que é a diferença do risoto, que muita gente não sabe, né? O risoto para o arroz. O arroz, você coloca a água, fecha tanto e deixa. O ideal é que nem mexe tanto, né? Nem mexe, né? É. Já o risoto, não. Você vai colocando a água aos poucos. Aos poucos. Até chegar. Perfeitamente. Na textura que você quer, né? O ponto que você quer. Quando ele estiver al dente, a gente vai colocar os outros ingredientes. Porque o tomate seco, ele já tá pronto para ser consumido. Não é, ele é cru, né? E a rúcula, eu não quero ela muito crua. É, perdão, muito cozida. Então, aqui a gente vai, aos poucos, acrescentando o caldo. Esse caldo que também tá quente, né? Você não coloca ele frio. Isso, tá bem quentinho. Dá pra ver a fumacinha, sabe? Se você não puder, não tiver tempo, não se programou pra fazer o caldo caseiro, você pode utilizar um caldo que seja diminuído em sódio, em gordura, que já tem no mercado. Mas o ideal é fazer, né? Fica muito mais gostoso. E mais saudável. E mais saudável, com certeza. Então, a Liliane, ela trouxe essa receita saudável, leve. Eu acho, assim, risoto tem cara de noite também, né? Porque na noite não tá tão quente, porque a gente quer comer ele bem quentinho, né? Com certeza. E fez, tem que comer, né? Se deixar, ele fica, não fica legal. Tem que servir logo na hora. E aí você vai batendo papo com os amigos, né? E preparando aquela... Vou até aproveitar e já te colocar na nossa conversa. Nessa época que a gente passou, né? Tá passando, enfim, sempre vai e vem. Seja a economia do país, seja a nossa vida mesmo pessoal. Às vezes sai do emprego, tá mudando de vida. Como é que você faz na época de crise? Pra se cuidar, né? É, eu utilizo algumas técnicas caseiras também, como a esteticista tava falando. Faça uma dica. Faça uma dica. Dá uma dica pra gente, básica, rápida. Assim, uma coisa que eu gosto bastante é o óleo de coco. E já usa na cozinha? Já usa na cozinha. Já sempre tem. Então, às vezes, eu hidrato as mãos com óleo de coco, por exemplo. E já ouvi falar que o óleo de coco é bom pra hidratar o cabelo. O cabelo, é. Já ouvi falar também, mas nunca utilizei. Mas já utilizei ele pra hidratar as mãos. E o cheiro é gostoso, né? O cheiro é doce. É, uma delícia, uma delícia. Agora, eu sou bem leiga, assim, nessa questão de cabelo e tal. E as unhas, tem o hábito de fazer? Sabe fazer unhas? Faço minha unha, mas assim, nem passo nada. Porque eu tô sempre na cozinha, então tá sempre assim curtinha. E sem nenhum esmalte. Então, aí, eu digo pra cozinheira, gente. Não passa muita coisa, nem muito perfume na mão, né? Não, não pode. Porque você vai usar as mãos pra cortar os alimentos. E vai passar tudo pra comer. E vai passar pro alimento, né? E maquiagem? É, maquiagem... Sai maquiada, vai caprichar? Saio, mas assim, eu também sou bem... Não tem habilidade a maquiar. É, o único momento maquiada mesmo é assim, no programa. Porque, assim, eu coloco mais um corretivozinho, né? E um pó e o batom, bem básico. Quando é noite, né? A gente capricha mais um pouco, mas durante o dia eu sou bem básica. Mas a gente também tem que economizar, às vezes, não só nessa questão da beleza estética, assim. Mas tem a questão da alimentação. Tem a questão do exercício físico. Às vezes você não tá conseguindo pagar uma academia, você pega, sai pra rua, vai caminhar... Vai caminhar, vai correr... Se mexe, de alguma maneira. Isso aí, com certeza. Tempo de crise e tempo de... não pode parar a vida. E a alimentação também. Vai um pouquinho mais tarde na feira, que os alimentos vão ficando mais baratos. Eu mesma, várias vezes já fiz isso. E às vezes tá até... Mesmo frescor, só que tá mais barato. E aí você consegue. Lembrando que você tá falando, eu fui no supermercado esses dias, aí tinha uma gôndola, assim, bem pequena, estreita, perto do caixa. Tudo que tava pra vencer. Eu achei interessante, porque tava lá com o preço mais barato. Shampoo, que tava pra vencer. E eles colocaram o preço, assim, por exemplo, era 15 reais, tava 10 reais. Olha, tá vendo? É um bom desconto. Com certeza. Então ficar de olho nas promoções é uma dica maravilhosa. É uma dica. Ó, vou começar já a provar, tá? Vai vendo se tá ainda muito durinho o grão. É, ainda tá bem durinho. Mas também já dá pra provar a questão do sal aí, né? É, assim. Ou você finaliza ele só? O sal eu não coloco. Só se for um outro sabor, agregar outro sabor. Porque como eu te falei, o tomate seco, ele já vem um pouquinho salgado e temperado, né? A rúcula, ela tem um sabor azedinho. Então essa combinação é necessária. Eu tô curioso, porque não leva sal, gente. É ótimo pra hipertença também. Leva sal na manteiga, né? Leva sal, mas assim, bem baixa a quantidade. E o vinho também dá um sabor. Ele aqui já tá uma delícia. É isso, a gente vai misturando, misturando, misturando. Esse arroz, ele é um pouquinho mais grosso, tá vendo? Mais arredondado, curtinho e arredondado, né? Isso, tem o arbóreo, tem vários tipos de arroz. A gente não tem muito costume, né? Tem o basmate. E a gente encontra vaso no supermercado também? Encontra, com certeza. E rende bastante. Tu viu que eu botei bem pouquinho e ele já tá multiplicando aqui. É, ele vai crescendo. Então tá bom. Então daqui a pouquinho você vai finalizar. Eu acho que, vamos ver se vai dar pra finalizar ao vivo, né? Seria legal. Eu acho que já dá pra gente começar a colocar aqui. Você acha que dá tempo? Dá tempo de colocar as coisinhas aqui? Só pra gente ter uma ideia de como é que você faz. Você coloca primeiro o tomate seco? Isso, aqui eu deixo ele com um pouquinho de caldo, porque vai secar mesmo. E aí a gente começa com o tomate seco. Vai colocando aos poucos, tá? E já dá um colorido no prato. Quem gosta mais, coloca mais, né? Vai dando aquele saborzinho. Pode colocar em pedaços menores, se a pessoa tiver maior dificuldade com... Aqui eu vou colocar um pouquinho só da manteiga. É manteiga, não é margarina. Eu prefiro dar muito mais sabor. A manteiga dá uma cremosidade, né? Com certeza. E dá muito mais sabor. A gente vai misturando aqui. E por fim a rúcula. A rúcula, tu vai levar e vai misturar ou tu vai deixar só ela pegando o vapor? É, você pode misturar ou deixar ela só pegando o vapor. Não tem problema nenhum. Vai depender da textura que a pessoa quer. Isso, aí você vai quebrando com a mão mesmo. Ela já tá lavada, higienizada, né? Não precisa ser muito pequena pra ela não... Funciona com o espinafre, Lilian. Funciona. O espinafre baby também fica bem gostosinho. Tem o... Como é que chama? Essa que tu tá usando é a rúcula. Isso. Mas tem o agrião também, fica bom cozido. Fica, fica muito bom. Que também são verdes, escuros, né? O agrião dá um saborzinho, faz bem também. É, dá um sabor diferente, né? E olha como vai ficando bonito o prato. Então pronto, agora é só acertar o ponto. Eu tava em dúvida nessa questão, como é que você ia fazer pra cozinha? Sempre finalizando com a manteiga. Já tá ficando sequinho, né? Já, já tá ficando sequinho. Vou colocar mais um pouquinho do caldo. Pra não secar demais. Na hora de servir, tá bem molhadinho. E às vezes eu falo assim, ah, acabou o caldo, e agora? Pode colocar água também, né? Pode. Se precisar de mais cozimento. Pode. É que o caldo, ele vai dando sabor também na preparação, né? Aham. Mas sabe, às vezes aconteceu já comigo que você estava fazendo. Acabou o caldo. O ideal é deixar uma leiteirinha aqui, uma chaleirinha com água, pervendo. É, com água quente, pra não atrapalhar o cozimento. Isso, com certeza. Se você colocar gelado, atrapalha. Eu vou abaixar agora um pouquinho o fogo. E ele vai terminar de cozinhar. Perfeito. A gente ainda tem caldo aqui. Isso. Então tá, daqui a pouquinho a gente volta pra degustar essa maravilha. Com certeza. Obrigada, Deus abençoe. Então, ó, a gente já viu que a Liliane teve dicas, né? É verdade. Deu dicas especiais ali. E a do óleo de coco realmente é muito boa. Em prática. O óleo de coco que ela falou. Então, a Cristiane já falou que é muito bom pra pele também, ou só pro cabelo? Não, pra pele não, mas pro cabelo sim. Pra pele ela funciona. Funciona mesmo? Funciona. Nunca usei. Funciona. É uma dica bem legal e barato, né? Ele fica mais macio? Fica. E não precisa usar muita quantidade, né? Não, só um pouquinho. Só de óleo suficiente. Você já vê bastante diferença. Ele funciona como aquele óleo que você usa pras pontas ou não? É pra você passar e depois lavar? É, o bom cuidado é que deixa de algumas horas, porque o óleo de coco demora um pouco mais. Depois lava o cabelo normalmente. Vamos ver uma dica da nossa cabeleireira? É isso mesmo? É. Ele também, você pode misturar no creme. Não precisa ser um creme caro, um creme de marca, que agora tem várias opções. Aquela máscara que a gente usa, pode colocar o óleo de coco? O óleo de coco você dá assim, uma aquecidinha. Eu aprendi isso, né? Uma aquecidinha no... Segundos no... Bota o creme, bota umas gotinhas de óleo de coco e bota no micro-ondas. Só pra dar aquela misturada e passa no cabelo e deixa agir. Ainda mais em casa, se a mulher não vai no salão, porque no salão a gente não vai ficar horas com a pessoa, com o hidratante. Mas em casa não, se tiver o tempo que tiver, não faz mal. O ideal é evitar a raiz, né? Sim, né? Se a pessoa tiver o cabelo oleoso. Do meio pra ponta. Isso, a oleosidade no couro cabeludo. E até que o óleo de coco agora tá na moda, né? Então... Então eu vou experimentar. Eu uso muito no cabelo. No cabelo? Tá aqui, então. Prova vivo de quem usa. Ela tem o cabelo parecido com o meu, comprido. E é colorido, né, o seu cabelo. Eu aprendi a usar o óleo de coco pra tudo mesmo. Eu já vi uma youtuber muito famosa, filha de uma modelo. E ela é também modelo e ela tá fazendo os vídeos no YouTube e colocou a questão do óleo de coco no cabelo dela. O cabelo dela é cabelo de sereia, assim, sabe? Enorme. Como é que é a tua experiência com o óleo de coco? Bom, eu aprendi a usar o óleo de coco com a minha cunhada, né? Não dei muita, assim, bola pro quando ela me falou, não, mas eu falei, vou experimentar. E ela, essa dica da esquentadinha é ótima, né? Mas eu peguei o óleo de coco, eu uso assim. Eu coloco no recipiente e passo no cabelo e deixo. Quando eu tô em casa, eu tô bom. Mas passo aqui também ou só mais... Minha raiz não é oleosa, então eu passo também na raiz. Hidrata muito, é muito bom. Óleo de coco é muito bom pra muita coisa, né? Tá vendo dicas, né? Bombas que fazem toda a diferença. Pra usar em casa também pra pele, quem não tem a possibilidade de comprar esfoliante, apesar de ter vários preços no mercado, fazer um esfoliante caseiro. Você utiliza o seu próprio sabonete líquido com duas colheres de café, de açúcar. Já faz um esfoliante ótimo em casa. O açúcar, não o sal? Não, o açúcar. Sal, não. É porque a pessoa pensa assim, tudo que tiver grau, né? Pode colocar areia na praia? A pessoa fala, tá aí, olha, uma dica, vai pra praia, passa areia. Não porque pode ter micose, né? Isso, bactéria. O açúcar mais indicado, gente, tô brincando. Apesar que a areia da praia, você sabe que pros pés é bom, né? Pra você limpar... Esfregar o pé, né? Mas pro rosto, não, né? Faz uma massagem no pé, é terapêutico. Relaxante. Relaxante. Mas pro rosto, não. O que não pode fazer? Já nesse desespero, de repente, você tá numa crise, o que não pode fazer no rosto? Por exemplo, a gente escuta tantas receitas aí, né? De Coca-Cola, de não sei o quê. Limão. Tem o pânico. Muita gente já deve ter ouvido falar sobre limão no rosto. Isso é um perigo, porque causa manchas mesmo. E tem muita gente que fala, ah, limão é bom pra manchas, pra melasma. Quem tem melasma, e não, pelo amor de Deus. De onde será que tiveram isso? E se limão é ácido, né? Ele queima a pele. Eu gosto muito disso. Ai, Cris, eu tô usando limão. Gente, pelo amor de Deus. Não. Limão realmente... Porque, assim, o óleo essencial realmente é um clareador. Mas o limão em si é fruta? Não, de forma alguma. Então, limão pra pele. E no cabelo? O que é uma coisa que a gente não pode fazer? Jamais. O que não pode fazer? É, mas posso falar do que pode e do que não pode. É, eu acho que é mais fácil falar do que pode, né? Por exemplo, eu vou falar do cabelo, quando você tá com a ponta meio quebradiça, né? Tem gente que fala que vinagre não é bom, vinagre é só na salada. Não, vinagre também é bom pra hidratar sua ponta. Claro que você não vai passar só o vinagre e deixar. Depois você faz uma hidratação. Porque o vinagre, ele mata as bactérias, né? Sim, mas... Geralmente, a pessoa que tem ponta dupla, ela tá com o cabelo comprido, né? Porque ela tá com um tempão com ele. Às vezes, pode ter alguns micro-organismos na ponta do cabelo que, de repente, esse... Que tá dando ficão do mar. Exatamente, porque ele neutraliza. Então, ele, né, une aquela sua ponta. Aí, depois, às vezes, você vai e mistura o óleo de coco na máscara. E não fica com cheiro, né? Não, não, é. Porque muitas pessoas acham que fica com cheiro. Ah, se lavar bem direitinho, né? Sim, é. Pode até ficar com um pouquinho de cheiro na primeira vez, mas depois se lava de novo. Tem uma receita que eu me lembrei agora da avó do meu marido, do Felipe, a irmã Dóris. Ela tinha uns 80 anos, né? Ela já é falecida, mas eu conheci ela e ela... Sabe o que ela fazia pra atingir o cabelo? Pó de café. O cabelo dela branquinho, interessante. Ela passava pó de café. Ele ficava primeiro mais escuro e depois ele ia clareando naturalmente. Então, dependendo do que ela queria, ia ficando. Pó de café, tinge cabelo branco. Que interessante. Né? Economiza. Quem é que não tem café, gente, em casa? Não é? Vamos saber também. Muito bom. Eu, particularmente, eu corto meu cabelo. Eu tenho trauma de cabeleireiro de cima. Ai, não, foi. Não, foi a dica. Eu corto meu cabelo, eu pego... Não é pra economizar, não. É pra economizar tempo. É época de crise também, não pode perder tempo, né? É, é verdade. Coloco pra frente. Se eu quero ele e ver, eu faço assim. Se eu quero ele reto, eu faço assim. E ponho pra trás e vai. E pronto. E fica, assim. Claro que eu tenho que ter cuidado pra fazer de forma que fique retinho. Uma tesoura boa, né? Boa, é. É, no caso de vocês duas que tem o cabelo mais comprido, dá pra própria pessoa dela, né, cortar. Você perguntou no meu. É, eu curto. É, eu não consigo porque... Agora... Às vezes eu até quero mesmo, porque nem sempre fazem como a gente quer, né? É. Mas acabo indo... Você conhece a pessoa, né? É, mas no caso do mais comprido, dá pra fazer, realmente, dá um jeito. Eu não sei se eu tenho que ser, porque ela que o bogeleiro vai saber falar melhor. Mas eu aprendi também, eu usava... Agora minha franja cresceu um pouco, mas eu gostava de usá-la um pouco mais curto. Eu jogava, fazia um rabo de cabala, jogava pra frente e cortava também na diagonal. Adiantava muito, também, por causa da pressa e também pra economizar um pouco, né? Por causa da correria. Eu tenho muita dica. Falando dessa técnica que você já fez. Cuidado, gente. Porque se você não tiver habilidade, você pode fazer uma farofa. É, é verdade. Eu já vi um vídeo no YouTube que a pessoa fez isso, só que ela borrou aqui em cima. Não, não pode. Tem que ser bem. E aí, pegou pra quantas horas o cabelo solta, é. Então tem que ter muito cuidado. A gente tá falando aqui nessa questão de economizar. Economizar em época de crise. Nós temos habilidades, né? Mas a gente também sabe qual é o nosso limite. Às vezes a gente erra pra aprender, né? Mas é melhor a gente aprender. Eu sabe aquele que aprende com o erro dos outros. Sim. Não te fica de olho. É verdade. Porque as pessoas já erraram, né? Só não erraram também. Eu mesma já errei. Tive que esperar a franja crescer um pouco, ficou toda torta. Aí usei a franja prendendo um pouco pra cima, mas cresceu, consertou. Sempre dá um jantinho. Sempre a gente dá um jantinho. E às vezes o que dá certo pra você, pode não dar certo pra mim. Hoje em dia, com esse negócio no YouTube, as pessoas olham os vídeos, já querem fazer, mas não necessariamente vai dar certo com, né? Principalmente cabelo. Cabelo é uma coisa muito, muito complicada. A questão da pele, eu tava falando com ela, que existe uma máscara que eu vi na internet, que é uma máscara preta, que promete, milagre, tirar os pontinhos pretos, os cravos da pele. Eu queria que você falasse a respeito dessa máscara, que eu não sei nem o nome. É, é uma máscara preta mesmo, ela não tem um nome específico, geralmente vem da China. Foi um boom, assim, todo mundo achou a queridinha, porque a extração é realmente um ato que incomoda, dói. Então, ter uma máscara que promete remover, quem não quer, né? É muito bom. Mas eu vi algumas pessoas puxando e sentindo um pouquinho de dor, porque parece que... Incomoda um pouquinho, mas não necessariamente com a extração mesmo. Só que ele é ótimo pra quem tem um evento, uma festa, tudo bem. Mas que vai remover realmente o cravo? Não, não remove. Ela só vai te dar um aspecto mais hidratado da pele e tirar uma impureza superficial. Mas uma limpeza profunda, realmente não... Infelizmente, não. Mas é um up, né? Você tá ali... Eu quero aproveitar, então, esse bloco pra perguntar pra vocês, o que vocês fazem pra economizar? Tu, por exemplo, a unha, faz a unha pra economizar? Olha, que Deus me deu de talento, nem estética, não me deu com unha e cabelo. Cabelo e unha, não... Maquiagem. Maquiagem, eu consigo me virar bem. Maquiagem, eu faço. Vai pro casamento, já fez? Já foi pro casamento com a sua maquiagem? Já, já fiz, porque eu, até antes de trabalhar com estética, eu trabalhava com maquiagem. Então, maquiagem eu já consigo dominar. Mas o que eu consigo me virar mesmo, seria a pele, essas coisas que é da minha área. Cabelo e unha, eu tenho que, infelizmente, dar um jeito. E você tem uma dica? Eu, por ser cabeleireira, eu já não sei fazer nada no meu cabelo. É porque é mais difícil. Mas eu conheço muita gente que sabe fazer legal. Mas eu só consigo dar um jeitinho na minha franja, porque... Mas, às vezes, hidratar, você hidrata, né? Ah, hidratar sim, porque hidratar é bem mais fácil de hidratar. Agora, em termos de uma escova, pra... Enfim, eu não sei fazer isso. Eu dou uma tapeada, se eu estiver aqui numa festa, eu dependo realmente do colega pra fazer em mim. Aí, ele coloca em prático do coco, né? Se tiver mais uma, eu vou te perguntar. Tem mais uma? Eu uso óleo de coco e aprendi a maquiar também, eu acho. Depois do intervalo, como é que ela faz pra maquiar? Como é que ela aprendeu essa técnica, né? Não sai daí. Nós voltamos já. Hoje, aqui no Espaço Feminino, nós estamos falando como se cuidar em tempos de crise. E eu acho interessante que crise, como eu falei até anteriormente, ela acontece a qualquer tempo, né? Às vezes, não é o país que está em crise, mas é a sua casa que está passando por alguma dificuldade financeira. Mas eu acho interessante que a palavra do Senhor, olha o que diz lá em Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10 ao 20, a gente sabe daquela mulher, né? A mulher virtuosa. Olha só aqui o que diz. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Eu acho interessante que a gente vê essa mulher aqui, tão inspiradora, né? Aquela mulher que ela parece que não cansa, parece que está sempre cheia de vontade. Muito inteligente, criativa. Ela inverte, ela administra bem, cuida dos seus, direciona as suas servas, aquelas pessoas que trabalham com ela. E ainda cuida dos necessitados. Então, assim, não é porque a gente está passando por alguma dificuldade, né? Às vezes a gente consegue fazer melhor com menos. E a gente não pode nunca deixar de abençoar outras pessoas. Então, que a palavra do Senhor possa nos inspirar mesmo, sabe? Mesmo diante das dificuldades, a gente enfrentar com cabeça erguida, levantar cedo e vencer cada etapa, cada dia, cada momento, cada desafio. Que essa mensagem fique guardada também no seu coração. A gente terminou o último bloco falando da dica de maquiagem, né? Que a Ellen falou que aprendeu. Como é que foi? Me fala, como é que você aprendeu a se maquiar? Bom, eu tive que aprender a maquiar, primeiro, errando muito, né? Mas o YouTube ajuda muito. Tem muitos tutoriais de maquiagem. Então, eu fiquei assistindo os tutoriais, que hoje, assim, é vasto você procurar no YouTube. Várias pessoas já postaram. Muita, muita gente. E você aprende muita coisa mesmo. Então, uma coisinha aqui, eu fui aprendendo. Tem muita coisa para aprender ainda, mas ajuda muito, né? Acho que é bacana você falar isso, porque a gente pensa assim, ah, eu não consigo, né? A primeira coisa que a gente fala, eu não sei. É verdade. Eu não sei fazer. Mas, assim, se a gente for tentando, a gente vai se perfeiçoando. Realmente, a gente não sabe fazer. Maquiagem é treino, né? Você vai aprendendo, né? Cada vez vai ficando melhor. Vai vendo o que é necessário. Eu lembro que eu conheci uma amiga, uma amiga, e eu fui na casa dela, e ela abriu a necessaire, e só tinha um lápis preto, um corretivo e um batom. Eu, só? Tá faltando tanta coisa aqui dentro, né? Que eu uso bastante coisa. E aí, principalmente na maquiagem da televisão, é bastante coisa. Inclusive, eu faço minha maquiagem. Eu tenho o hábito de maquiar. E daí, ela foi aprendendo. Hoje em dia, ela já tem mais. Porque, realmente, por que ela não tinha? Porque ela não usava. Ela nem sabia. Muitas vezes tem medo, né? Acha que não vai comprar porque não vai usar, não vai saber usar. E aí, tem a questão também. Precisa ser maquiagem muito cara? Não. De farmácia, a gente tem aquelas bases com cobertura ótima. A gente consegue... Eu mesmo descobri uma aqui. Nossa, tô amando, assim. Super, super. Excelente. Cobertura excelente. Usava uma caríssima. E descobri através do YouTube. Uma ótima, né? E agora acabou. E essa baratinha te dá um resultado melhor do que aquela. Muito, muito bom. E faz bem a pele. Faz bem. Porque é cosmético, né? Não é algo que vai agredir. Claro que tem que ter cuidado. Porque tem alguns lugares que já vendem aqueles da China. É, aqueles já não é de verdade, né? Tem que tomar cuidado, claro. Tem que observar esses produtos da China que eu não confio também tanto assim, não. É verdade. Que mais que a gente pode fazer em relação à tua realidade, né? Como cabeleireiro. O que você dá dica pra gente, por exemplo, a questão de lavar o cabelo. É necessário lavar todos os dias? Não, não é necessário todos os dias. Tem muita gente que tem hábito de lavar todos os dias. Mas não é necessário. O ideal é assim, três vezes na semana. Observou que tá sujo, dependendo da atividade. Porque às vezes você faz uma atividade física, o cabelo suja mais rápido. Exatamente. Assim, se por exemplo, a pessoa tem hábito de caminhar, de ir na academia, aí sim, mas não é necessário lavar todos os dias, né? O ideal é três vezes na semana. O meu cabelo, ele é comprido. Sim. E eu achei interessante, uma vez que eu ouvi falar, que a gente pode... O shampoo, ele não é feito pra lavar o cabelo inteiro. Você lava mais aqui. E o que descer, já lava o suficiente o comprimento. É verdade. Já é uma forma de economizar, porque você diminui a quantidade de produto que você vai usar, né? Sim, é. Então é isso mesmo. Usa, lava, coloca o produto mais aqui. Mais na raiz e vai descendo, né? Pra ponta, pro final, já vai lavando. E o condicionador já faz o contrário, né? Já o contrário. Do meio pra ponta, porque o condicionador, a máscara, o que você usar, não é necessário você passar na raiz, no couro cabeludo, porque, assim, automaticamente, no que você vai fazendo essa massagem, esse movimento, já vai levando um pouquinho mais. Isso, mais pra perto da raiz. Eu acho que essa dica é muito boa, né? Quantidade. Cuidado com a quantidade que você tá usando. Você pode estar desperdiçando produto, né? À toa. E o dinheiro sendo jogado no ralo. Sim, também. Daqui a pouquinho a gente volta, com mais espaço pra mim. Nós já viemos aqui pra esta parte, né? Da sala viemos pra cá, porque estamos curiosos pra aprender a dica da Cristiane com a máscara de argila. É isso? É argila mesmo? É argila mesmo. E eu trouxe pra vocês argila branca, porque ela é um coringa, na verdade. Ela tanto vai ajudar a controlar a oleosidade, quanto também ajuda a clarear as manchinhas da pele, uniformizar o tom da pele. E é super barato. Aproveitando isso, a gente compra onde a argila? Pode, em Madureira tem umas lojas específicas, no Mercadão, que vende... É loja de estética? Não, produtos naturais. Ah, então pronto. Não vai procurar na loja de estética, né? É, na estética também tem, mas lojas de estéticas é mais difícil, né? Encontrar. Encontrar. Às vezes pode ser até mais caro. Mais caro. E no Mercadão sempre tem. E é muito bacana e é facinho. Você coloca um potinho assim, uns dois dedinhos de água, filtrada, é importante que seja filtrada, pra não interferir na propriedade da argila. E essa quantidade, como se fosse uma colher de sopa. Colocar um pouquinho mais, uma colher e meia. Fazer a mistura. É importante que a mistura seja bem homogênea. Ela pega um pouquinho... Ela vai ficar líquida? Não, ela tem que ficar mais grossinha, mais espastosa. Tá vendo que aqui, ó, tá muito líquida. Quando você for passar no rosto, não vai dar certo. Então, aplica mais um pouquinho. Então, pra quantidade que eu falei, dois dedinhos de água, seriam duas colheres de sopa. Mas assim, é mais o olho mesmo. Pro rosto é suficiente uma colher ou...? Ah, duas colheres é o suficiente. Aqui, ó. Mistura bem. Tem que estar bem homogênea pra não ficar esses gominhos. A dica é misturar bem. Até porque fica seco, né? Se ficar as bolinhas empelotadas... Eita. Fica sequinho. É. A pessoa com argila. E aí, depois, misturar bem. Tira todo o gominho. Vai vendo que ela vai pegando bem rapidinho, ó. Uhum. E é uma delícia passar no rosto, né? Se a água tiver um pouquinho... É melhor gelada? Gosto de gelada. É geladinha. Porque acalma a pele. Dá uma... E tem um tempo? Só de ver ela mexendo aqui, dá vontade de pegar e passar no rosto pra ficar... Aqui, ó. Essa tá ótima. Nessa cremosidade. E aí, você aplica no rosto inteiro. A curiosidade aqui da Louise. Fica quanto tempo? 20 minutinhos. São a quantidade ideal pra deixar. E depois você remove com água corrente. Não precisa tirar com nenhum produto, nada. Na hora, você já muda totalmente a textura da sua pele. Pode passar o hidratante depois? Pode. Pode passar o hidratante. E se for o dia e você for se expor, o filtro solar. Sempre. É uma dica que eu também deixo, assim, que é muito importante. Filtro solar. Sempre. Passa em todo o rosto, com cuidado nos olhos, né? Em todo o rosto, com cuidado na região dos olhos. Então, evita... Precisa massagear ou só passar? Não, só aplicar. E você vai sentir que ela vai repuxar bastante. Vai ficar bem sequinha, vai endurecer. Mas essa é realmente a intenção. Que a pele vai absorver todo esse líquido, né? Toda essa oleosidade da pele. E depois vai clarear. Você já nota na primeira vez que você fizer. Você já nota que deu uma clareada, sabe? Boa. E procura fazer uma vez na semana. Então, faz a higienização da sua pele. E depois... Perfeito. Aplica a máscara. Tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado da dica. Obrigada, Cristiane, pela sua dica. Sem dúvida nenhuma. Eu vou experimentar. Nunca fiz máscara, acredita? Ah, você vai gostar. Vou experimentar, vou fazer. Vocês podem ficar à vontade ali na salinha. Que eu vou aqui pra finalizar o nosso risoto com a Liliane. Que é o nosso risoto lindo e maravilhoso. Lindo. Colorido. Suculento. Olha, aqui eu vou colocar um pouquinho do queijo. Esse queijo é o parmesão, né? Parmesão. Quentinho, pronto pra servir. Hum, que cheiro maravilhoso. Aí é só arrumar o prato. E é colorido, né? A gente tem cores aí que vai fazer bem... Dá pra ver os nutrientes. Um prato bem bonito também pra receber. Essa porção aqui tá bem generosa, né? É porque daqui a pouco vem a nossa convidada e a gente vai provar, né? Ah, é. E aí a gente coloca mais um pouquinho do queijo só pra finalizar, tá? E um pouquinho da rúcula aqui só pra dar um enfeitezinho. E tá pronto o nosso risoto. Já posso provar? Posso provar? Pode? Então eu vou provar já. Com vontade. Acho que é a primeira vez que eu provo assim ao vivo, pra todo mundo ver. Ai, que nervoso. Daqui a pouquinho vocês vêm aqui, tá? Não vou deixar as convidadas, né? Com a água na boca. Colocar só um pouquinho. Hum, aqui ó. Cheiroso, perfumado. Aprovado? Muito bom. E dá pra sentir os grãozinhos, né? Porque você deixou o dente. É isso. Eu não deixei ele cozinhar muito, não. Ficou bem o dente. Muito bom, gente. Tem que fazer em casa. Muito bom mesmo. Fica pela sua preferência. Se você quiser mais molinho... Da questão do sal, que você falou, né? Que você não colocou. Não fez falta, né? Por causa do tomate, por causa da rúcula. E o queijo também, a salgadinha. A gente sente o gostinho. Então não faz tanta falta. Fica muito bom. Não senti falta nenhuma de sal. Não senti falta. Isso aí. Perfeito. Então, eu vou pra sala? Posso ir pra sala? Deixa eu me despedir, então, aqui da Liliane. Obrigada, viu? Obrigada, Liliana. Parabéns. Volta sempre com uma receita maravilhosa. Com certeza. Eu só ficava aqui, né? Comendo esse arroz. Mas como eu não posso, daqui a pouco eu volto pra comer, degustar com as nossas convidadas. Queridos, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pelas dicas. Muito obrigada a vocês. Voltem sempre. Quero mandar um beijo especial pro pessoal que tá em casa. Façam a nossa receita. Coloquem em prática essas dicas. E vamos de música abençoada com a Eri. Davi, deixa eu abençoar, Eri. Amém. Eu sei quem eu sou e o que Deus me falou. Eu sei sim, vai acontecer tudo o que eu vi um dia. Eu já posso ver o brilho da Tua glória refletindo em mim pra que o mundo o veja. Eu já posso ver o brilho da Tua glória refletindo em mim pra que o mundo o veja. Pra que o mundo o veja brilhar Tua glória em mim pra que o mundo creia no Teu amor sem fim. Eu já posso ver o brilho da Tua glória refletindo em mim pra que o mundo o veja. Eu já posso ver o brilho da Tua glória refletindo em mim. Eu já posso ver o brilho da Tua glória refletindo em mim pra que o mundo o veja. Pra que o mundo o veja brilhar Tua glória refletindo em mim pra que o mundo creia no Teu amor sem fim. Pra que o mundo o veja brilhar Tua glória refletindo em mim pra que o mundo creia no Teu amor sem fim. Tua glória refletindo em mim pra que o mundo creia no Teu amor sem fim. Eu já posso ver o brilho da Tua glória refletindo em mim pra que o mundo... Eu já posso ver o brilho da Tua glória refletindo em mim pra que o mundo creia no Teu amor sem fim.